Música Ora, sejam todos muito bem-vindos ao Nem Sei O Que Dizem em este podcast fantástico Nem sei o que dizem este podcast não é uma vontade Não preciso da eco, obrigada Não preciso da eco, obrigada Oh, vai-me a loja Merda, oh, não foi merda que tu disseste? Chupa Que é porcaria de antes Peraí, vou chupar Olha, vê lá, deixa-te sabadalho Então me mandaste chupar Tá calou, não me faças a pensar muito Então, as músicas antes de serem um sucesso Chegou nem sei o que dizem, corrigiu-as e tornou-as um sucesso Porque antes era uma valente bodega Podes começar com a tua original A primeira original Não, Marco Polo 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 É, o Polo, o Polo que tu usas, o Pelobar, o Cubar, o Pelobar, o Pelobar ou não sei o que Não, te chamas-te Marco Polo Pronto A melodia é Todos Não me empurres, claro Estas são as árvores a dar lá fora É melhor fechar a janela Oh, Maria Antónia, fechei a janela Obrigado Oh Tomás, sabia que estivemos tão perto Que tinhas fetichas por mim Se eu sabia tinha-te dito Vamos lá nessa, Vanessa Apesar de estar murcho Bastava o olhar para ti Que se me arrebitava todo Reticências Olha aquilo tipo dot 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 Pronto, já estava uma bodega de letra e tu vais chamar a trampa para aqui Não faço as peso nisso qualquer dia a par Já está tudo maleado O armazém está todo estragado Pois está Oh Maria Antónia O que é que tu fazes afinal? Não fechou a janela Já não te convido mais para a próxima Está na regi Pronto Então como é que ficava? Então podias ser tão longe Contudo estivemos tão perto O amor que julgámos tão certo Foi um sonho mais que por mim passou Oh, oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos agora desperto É melhor, antes não estou suada as axilas Só não quero ouvir o sim que dirás Oh, oh, oh Esta já é outra música Espera aí Oh, oh Joana Mas não era o Tomás? Não, o Tomás não fica no ouvido Isto é machismo, feminismo Tu na época se fostes com a Maria Antónia Porque é que a mulher tem que ser empregada e não o homem Porque é a Maria Antónia que faz aquele serviço Ali não é por acaso É, é, é Ali não é por acaso Não é, é do outro lado da janela Mas tu nem trabalhas aqui como é que sabes? Eu não Olha, mas isto era Isto era Para ser Tomás Não é, fica bem melhor a Joana A Joana O ama Ou rima com o quê? Com cama Com cama Com cana Com cana Com cana Com banana Com banana Tomás Tomás rimava muito mais com Ademais Tomás Não sei Tomás Ademais Agora Agora Veste é que tu me contavas Não faças pés Segura-te a ti mesmo Segura-te no ar Oh Maria Antónia isto não vai ser composto Não Veste? Oh, coitada senhora Porque é que bem a voz veio daqui e veio dali no desfazes pá Oh, está a calar Passa para a próxima que eu corrijo essa porcaria É que tu não sabias É um gajo que tem assim um bigode farfalhudo e que diz não sei o quê És tu E que anda com um acordeão Mas se és tu Não trouxeste o acordeão hoje Mas faz playback sempre É em playback Mas este também é um grande músico É de folclore A melodia é Becão Sininho Era E ele então inventou Quero cheirar teu bacalhau Não, foda-se Quero cheirar teu bacalhau Essa é corrigida Vês, ele até diz as neiras e tudo Ele, ele, ele A original era assim A original Sabês? Já me enganaram Porque já me disseram Me enganaram Já me disseram que é bacalhau E o bacalhau E eu cozei lá um bocado Era A música era A música não A canção Era Quero cheirar a tua salada A badalar Manel Quero cheirar a tua salada A badalar Manel Que ela é toda simpó Mas como estás a ver Isso demora muito tempo E nem consegues enquadrar O badalar e o manel Portanto é muito mais prático É que nem a rima com o Tomás Lá a cima Com outra música Muda para Lá no Paco Landeiro Não dizia para isto Muda para Maria e bacalhau Que isto fica muito mais curto Como é que ficava? Maria Quero cheirar a tua bacalhau Maria Muito mais prático A Maria está a fazer bacalhau agora Isto não interessa Não há problema Então e alguém vai perceber isto? Quero cheirar o teu bacalhau Maria Vai porque toda a gente é perversa E vão chegar ao que ele quer E não pode ficar Quero cheirar o teu bacalhau Manel Não Manel não tem bacalhau Ah não tem? Não tem uma canazita Rachada E por exemplo Quero cheirar o teu pito Maria Não é demasiado óbvio Preferível bacalhau Chegar à beira da Maria Chegar à beira da Maria Vou-te comer Vou-te comer o pito E comi Não disse o pito Não disse o pito Ele foi um senhor Um jantar Mas só disse Vou-te comer Vou-te comer E comi É lito O unga está feito Então pronto O Zeca Bacalhau Como é que ele se chama? O de bigode O do acordeão A concertina O do Joaquim Barreiros O senhor José Joaquim Barreiros O senhor José Joaquim Joaquim Barreiros Jordona Barreiros Bigodeiro É Queiro cheirar teu bacalhau Maria Pronto Está bem Dot 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 Só por curiosidade Saber o nome total dele Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros Está aqui o patrocínio Pronto Agora vamos cantar Uma desse grande Filósofo Filósofo É o cachedóculo Psicológico É careca Pronto Ai Não, não é É careca Não, calvo não é Ele roubou aquilo Para fazer pirraça Pronto É caucasiano E este é fácil Porque ele não canta Não é Não, está à vontade Fala para aí Ele fala, não é Pronto Fala para aí Ora bem Eu inventei esta letra E esta música Que é Tal e qual assim Quente A terra Porente O preservativo Forte De não lutar Frio O teto Onde te Esqueço E te levo A não teres razão Absolutamente Nenhuma É muito grande Isso a mim Corriste já Ou queres continuar Para aí a falar Pode ser essa O que é que achas Mas canta como ele canta Frio O mar Por entre o corpo Fraco de lutar Quente O chão Não fiz para mim Que não é Fugindo Qual é que não levam Que cheiro E como é que era então O chão Onde te estendo E te leva a razão Ah agora Estreita O dia Estreita O dia Onde é que está o estreito Estreita O dia Ah está bem Pois está errada Estava a ver Porra não está ali E a chuva está quase a cair Não quebro O barulho Deixaste as portas a ver Dia O um e o dois Estão lá gente Pois é Por causa dos outros Os armazéis Estão lá gente Estava lá o cão Dia De ouro Pesado Corrupto Corrupto Ele muitas vezes A cantar Corrupto É ele muitas vezes A cantar Não se percebe Porque ele é um cinzeiro A colar Não sei o que é passado Não é corruptível Ou corrupto Ou como a mala Do brasileiro É o fotografador É o fotografador Depois Ele queria pôr aqui nu Mas não Pôs vestido Infiel Como este Esta brisa Que te na pele Como este frio Então começa ali O que é que me dizes Não está fixa esta letra Tem frase muito grande Que ele gosta de coisas nuas Por isso é que a careca é nua Fiel Como este Como este O outro senhor Que te navega na pele E pedes-me paz Do outro mundo Louco Livre Assim sou eu Pera Abri parentes curvo Um pouco mais Dot 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 Fechar parentes curvo Solta-te a voz lá no fundo Ele ao fim Ele ao cabo não canta E esta aqui Tobias Se tu cagavas Eu comia Ficaria perdidamente apaixonado Como é que será esta música? Este é do Paco Bandeira Este não é o Pimba Pimba O Açoites O nosso senhor dos Açoites Não Este acho que é do Roberto Carlos É do Roberto Carlos Tobias Se tu cagavas Eu comia Ficaria perdidamente apaixonado É uma merda Isso Pronto Porque ficamos por aqui Obrigado a todos que nos ouvirem Mas eu gostei do Abrunho O Abrunho a salvar O Abrunho tem que E aí